Meus amigos e minhas amigas, neste mês de novembro, há 50 anos atrás, falecia no Rio de Janeiro o poeta piauiense Torquato Neto, o anjo torto. Então, este mês, na Universidade Federal do Piauí, no Sesc Cultural, ali na Ilhau Lopes, vão acontecer inúmeras manifestações, palestras, apresentações musicais sobre as composições de Torquato, exibição de filmes, um mês inteiro de eventos relacionados ao grande poeta Torquato Neto. Acompanhe. Meus amigos e minhas amigas, no programa de hoje vamos conversar com o advogado Antônio Carlos da Costa e Silva. Vamos falar do seu primeiro livro, Andanças. Primeiro livro também do engenheiro Fernando de Melo Sequeira. Uma história, história de uma vida, da África para o Brasil. Exatamente isso, história de uma vida, Fernando de Melo Sequeira. E, finalmente, vamos conversar com a desembargadora Leana Scheibe. Vamos falar da sua chegada à Academia Piauiense de Letras Jurídicas. Mas, esta entrevista também é uma homenagem, porque a desembargadora Leana acaba de ser indicada para fazer parte do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Bem, agora, relaxem e aproveitem, pois o seu Sarau 16 está entrando no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite. Sarau 16, conversa agora com o advogado Antônio Carlos da Costa e Silva. Nós vamos abordar o seu penúltimo livro, Andanças. Livro este, editado pela lamparina do meu amigo Wellington Soares. E, como fazemos sempre, antes de nós abordarmos o livro, vamos abordar o autor Antônio Carlos. Boa noite, Antônio. Boa noite. É um prazer. Agradeço imensamente pelo convite. É um prazer estar com você. Ok. Vamos lá. Você nasceu aonde, Antônio Carlos? Rapaz, eu nasci por uma circunstância em Teresina. Mas os meus ancestrais, os pais, etc., todos são diferentes. Então, fui nascer e voltar para lá, de onde fiquei até lá. Não, depois eu voltei para estudar em Teresina aos oito anos. Mas um pé lá, outro cá. Sim. E aí, a sua infância ficou mais lá em José de Freitas? É, a sua infância foi. Eu estudei os dois primeiros anos escolares, em escola pública, naturalmente, e foi em José de Freitas. Sim. Depois eu vim para Teresina, onde concluí, hoje a gente chama de ensino médio, o primeiro ciclo de ensino médio. Mas antigamente a gente chamava, era de escola primária. Sim, sim. Eu concluí meus estudos primários numa escola pública, que tinha aqui em Teresina, chamada Unidade Escolar Anísio de Abril. Como era o nome? Onde hoje fica ali. Era Unidade Escolar Anísio de Abril. Anísio? É, ali perto do Porenquanto, onde hoje funciona, é um prédio da Polícia Civil. Sim, sim. E aí, na sequência que veio? É, em seguida eu fui para o Dior Cezano, o Colégio Jesuíto de Teresina, onde eu estudei também já o curso ginasial. Não concluí o curso ginasial. Nessa fase eu era uma pessoa, um adolescente, como tantos outros, muito querendo perceber o mundo e com aquelas dificuldades inerentes à condição de um adolescente. Então, eu fiquei dois anos Dior Cezano, na nossa época que também tinha um colégio muito conceituado chamado Leão XIII, do professor Moacir Madeira Campos. Então, de lá do Dior Cezano, eu fui para o Colégio Deão XIII, onde concluí o curso ginasial, ou então o ginásio. Sim. Depois, o meu científico, o antigo científico, foi interestadual. Foi interestadual, porque eu fui estudar num colégio jesuíto também, a princípio como interno, no Colégio Dior Cezano de Garanhuns, Pernambuco, lá onde nasceu Lula. Mas só fiquei um semestre, e depois fiquei num hotel, mas permaneci um ano estudando nesse colégio. De lá, eu até relato tudo isso no livro. De lá, eu pedi aos meus pais, que é responsável, manifestei o interesse de estudar no Colégio Farias Grito de Fortaleza, no antigo Colégio São João, que fica ali perto da Varjota, ali na Avenida Santos Dumont, depois do Colégio Militar. E, por último, eu tive um casamento, vamos dizer assim, precoce, de menino, que naquela época, o casamento existia como uma maneira de legalizar o sexo. E eu, com 19 anos, de repente, me vi casado. Naquela época, a maioridade só era com 21 anos. Com 19 anos, eu já estava casado com uma garota de 17 anos e meio. Beleza. Então, aí, fez o seu curso de Direito na Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí, vindo a concluir esse curso, eu concluí o curso de bacharelado de Direito, no dia 3 de março de 1989. Era um período, quer dizer, já foi ali no chamado, que a gente chamava período especial. E começava, pelo Brasil afora, a questão das greves nas universidades e tal, e começou a complicar. E aí, eu cuidei, eu devia só uma cadeira ou duas, e, por sinal, foi a menor turma de Foro Mandos que a Federal já teve. E éramos apenas oito colegas que concluímos nessa data que eu mencionei antes. Ah, sim. E para a qual eu fui aclamado como orador da turma. E aí, me fale mais da sua vida depois, então, que você começa a fazer esse trabalho. É, aí é o seguinte, eu logo ali, foi um desafio, né? Só para esclarecer o nosso público telespectador, que o seu livro chama-se Andanças, né? Andanças. Isso que você, essas andanças é que você, de repente, já está nos relatando, né? É porque, Otávio, é o seguinte, quando a gente, assim, o nosso espírito, né? Ele começa a nos cobrar certas atitudes. E eu já vinha com uma certa inquietação há algum tempo, no sentido de escrever, de começar a escrever. E foi curiosa essa experiência, porque eu não sabia o gênero, não sabia qual era o gênero literário, não sabia o que eu ia escrever. Eu vou escrever. E eu comecei a escrever, e aqui você está avaliando uma ideia, você produz um texto, deixa ele ali quieto, depois você volta, você dá outra formatação, a construção do texto que você tinha inicialmente concebido. Toma outro, e aquilo te dá uma alegria muito grande, te dá emoções, promoções internas. E assim você vai trabalhando. Então, à medida que eu fui desenvolvendo o texto que eu pretendia escrever, eu percebi que, de fato, eu ia avançando no espaço e geograficamente, e rumo à maturidade, né? E procurei associar esses caminhos junto com as minhas caminhadas geográficas pelo mundo, tentando sempre associar os pensamentos que surgiam da minha cidadela mental na medida em que eu chegava em uma determinada região ou cultura diferente. A experiência da literatura é muito rica também por esse aspecto, né? Você viaja o mundo sem sair do mundo, já disseram a Lures. E eu aproveitei para, digamos assim, na minha escrita, fazer essas narrativas, e, ao final, é um livro que não é exaustivo. Eu fiz questão de que ele não fosse longo, para não desestimular o leitor. Sim. Quando você falou aí, né? Quando o dia que você se formou, né? Que você me disse o dia, o mês e o ano, né? Então, isso é uma coisa que eu não tenho inveja, né? Essa capacidade de lembrar. O tempo que passa, para mim, ele vai embora também. Eu sou meio dificuldade no tempo cronológico, assim, do dia, no tempo. E você, na hora que falou nisso, eu pensei, o cara tem essa qualidade, né? Do registro mental da coisa, né? Do tempo, né? E isso, logicamente, deve ter ajudado você bastante, né? Sim, sem dúvida, né? Eu já fiz vários outros estudos, né? Uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena abordar aqui no seu programa e na oportunidade que nós estamos falando de letras, é que é assim, Aníbal Otávio. As pessoas, na sua grande maioria, não aprenderam a pensar. Muitas vezes, ele pensa que tem um pensamento, um pensamento que, de repente, ele pensa que esse pensamento é seu. Mas, na verdade, esse pensamento nem é seu. Ele, de alguma forma, se agasalou na sua mente, ou por uma indução, ou por um marketing. Os marketeiros trabalham isso com excelência, né? Como eles conseguem penetrar nas cidadelas mentais das pessoas, mas, assim, eu admiro muito o pessoal da comunidade por essa capacidade. Mas, na verdade, a grande massa não tem essa capacidade de elaborar um pensamento consistente. Muitas vezes, e na maioria das vezes, vai pela imaginação, ou seja, pela ilusão, por aquilo que é quimérico, que é, enfim, não tem capacidade de pensar. E comporta nós, ousados, eu chamo isso de ousadia, de que se propõe a escrever, que se tem a coragem de vencer a timidez, de publicar, e que, por vida e consequência, está pondo a cara, a tapa, a crítica, nós temos essas condições, vamos dizer assim, intelectuais e morais de fazê-lo. Porque já foi dito, também por vários momentos da história do conhecimento universal, que, enquanto você está escrevendo, o texto é seu. depois que ele está escrito, não é mais seu. Ele é do intérprete. Não é verdade? É verdade, é verdade. Antônio, você, do momento em que você iniciou até o término do livro, quanto tempo você levou para fazê-lo? Ótima pergunta, adorei. Eu disse ainda há pouco, pelo menos eu tentei dizer, que eu sou muito afeita a desafios. E eu sou uma pessoa que eu gosto de movimento. Acho que vida é movimento, né? Você vê que a atividade cadavérica é um cadáver, está parado, né? Vida pressupõe movimento. Então, ali, no começo de 2020, nós estávamos vivendo o quê? Estávamos no auge de uma pandemia. A minha esposa é médica. E ela, como toda a comunidade científica, a princípio não tinha ainda um norteamento, como é que isso é, tal, 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 tal. E ela, muito radical, conseguiu me prender ainda por 75 dias. Fiquei preso aqui no apartamento em 75 dias. Quando depois disso, dessa fase. Aí, nessa fase, eu penso muito de rapaz, eu tenho que... Os tribunais pararam, tudo pararam, a advocacia parou, enfim, aquele caos. Aí eu pus-me a pensar, a pensar de rapaz, como é que eu vou lidar com essa canalizinha? Eu sou, não vou ficar quieto. Aí eu estabeleci duas metas para mim atravessar aquilo ali de forma, fazendo algo útil e que satisfizesse o meu interior. Aí eu tive uma ideia, eu vou escrever. A escrita foi ali por abril de 2020. Eu vou escrever. E eu terminei essa publicação em julho de 2022. Passei para o editor, aquela percalça que você sabe, todas aquelas etapas, finalmente chegou à fase de publicação. E eu também fiz um outro projeto paralelo, por exemplo, que eu sou muito amante da natureza. E nós tínhamos... Nós tínhamos, não, nós tínhamos lá uma terra que meus pais me doaram há muitos anos, mais de 20 anos. E eu digo, eu vou fazer duas coisas, enquanto eu penso em outras coisas, que sempre vai surgir. Eu vou escrever um livro e vou estruturar numa pequena fazenda, nos moldes sadosistas, em homenagem à minha mãe. E assim eu fiz. Foi duas coisas muito legais que eu consegui preencher alguma lacuna nesse período de grande angústia para a humanidade. Sim. Você é muito crítico de si mesmo? Sou. Demais. Então, eu imagino que você rasgou, e você desfez, não gostei, escreve. É assim? É assim. Eu sou muito, muito disciplinado. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu levo uma vida muito simples. Eu saio da minha casa para o Contemporal da Vida, para o meu escritório, para algumas reuniões sociais, e maquiagem. Eu não sou da noite, não sou de paz à lação, eu sou de uma vida muito simples, muito tranquilo. Perfeito. Pois é. Queria muito Antônio Carlos da Costa e Silva, que é o sobrenome do nosso grande poeta, agradecer a entrevista, dizer que nós abordamos o Antônio, que agora já conhecemos você mais, e também a propósito do seu livro, Andanças, quem quiser adquirir, onde pode procurar? Ele está na nossa principal livraria de Terezinha. Está na Gênesis, entre livros, está na Universitária, está lá. Ok. Quem quiser ter interesse em me conhecer mais um pouco, é só se dirigir às livrariais. e eu agradeço de modo muito especial a vossa generosidade em me convidar para participar do seu programa. Grande abraço. Perfeito. A você. Meu povo. Meus amigos, minhas amigas. Certamente vão assistir ao seu programa. Conversamos com o Antônio Carlos da Costa e Silva, que nos falou de seu penúltimo livro, Andanças. Será o 16, só para vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo. Para nunca esquecer, mestre, Chicanismo é um papo de pôr. Chicanismo é um papo de pão de pão de pão de pão de pão de pão. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Será o 16, conversa agora com Fernando Melo Sequeira. O Fernando escreveu um livro chamado História de uma vida da África ao Brasil. Então, vamos saber que história é essa. Onde nasceu Fernando Melo Sequeira? Olha, Otávio, eu nasci em África, contingências da vida. Minha mãe era brasileira, nasceu em Manaus, embora filhas de pais portugueses também, mas estava em Manaus. E foi para Portugal, estudou em Portugal, depois foi para a África, para a casa de uma tia minha. E então foi onde conheci o meu pai, aí se casaram, e por contingências da vida, e meu pai pertencia ao quadro do governo português, era um chefe da administração civil lá, é como se fosse uma chefe da casa civil. E acasaram, eu nasci lá, e viveram lá toda a sua vida. E lá eu apareci, em 1954, lá no meio do mato, numa pequena cidade chamada Nampula. Como? Nampula. Nampula. Nampula, sim. N-A-N-P-U-L-A. Nampula. Então, assim foi. Então, dentro daquela convivência, dentro do mato, natural, como curiosidade, não havia escola, não havia nada. Era um lugar zero. Então, pelo menos até o primário, quem me ensinou foi a minha mãe. Sim. Desde o Beabá, ensinando, me estudou, me mostrava revistas, mostrando, saber o que era um navio, o que era um avião. Então, era... Porque lá nós nos divertimos com o quê? Divertimos com... Divertimos com os paus, com os macacos, com os animais, com os cachorros. Era a nossa diversão quando podia ser feita, não é? E, desde pequeno, uma das coisas que sempre meu pai cuidava, deixava a parte de educação para a minha mãe, mas na questão de se fazer homem cedo, meu pai me ensinava essa interatividade com a natureza, para ficar em paz, não entrar em contato com ela, não encontra ela, porque há um ditado muito velho, muito antigo em África que diz quem for contra a natureza africana morra, não é possível sobreviver. Então, conviva com ele em harmonia e você será feliz, como eu sempre fui, e tenho saudades eternos daquela terra. Sim. Então, aí você ficou nesta cidade até quantos anos? Não. Eu nasci lá, na cidadezinha na Pula, que era um pouquinho maior, é uma capital de Estado, vamos dizer assim, porque lá a divisão política é para o distrito. E, então, eu saí e voltei para o meio do mato, onde os meus pais moravam. Eu só soube o que era energia elétrica e asfalto com 11 anos de idade. Então, foi quando eu cheguei na cidade a primeira vez e foi um dos contos que eu faço do meu livro, deixa eu te mostrar já que é capa do livro, tem esse privilégio. Aqui está, tapei a minha cara bem na frente. Então, é um dos contos que eu conto em que, quando eu cheguei na minha cidade, meia hora depois eu quase fui preso, porque eu estava à vontade, absolutamente à vontade. Então, as regras eram a obediência aos pais, ao respeito aos mais velhos e às pessoas que se fundavam e não entrar em atrito com a natureza. Então, ter essa harmonia. Então, eu cheguei na cidade a primeira coisa que desceu no caminhão na mudança, porque nessa altura, por que aconteceu isso? Meu pai pensando em mim, os pais sempre pensam nos filhos, disse, não, se eu continuar aqui, meu filho vai ficar estagnado, ele precisa estudar, ele precisa ir para uma escola e depois para uma faculdade e fazer a sua vida. Então, meu pai também estudou dentro do curso administrativo do governo ao qual pertencia para subir de cargo para que fosse colocado agora em capitais, mesmo que houvesse transferências, e houve algumas depois, mas sempre seriam em cidades onde teriam escolas ou faculdades onde pudesse estudar. Então, fez esse sacrifício. Ele abandonou o quadro administrativo e foi colocado burocrático, mas pensando em mim. E eu lhe agradeço muito por isso. Então, eu cheguei na cidade e a primeira coisa que disse eu do caminhão que era uma bicicleta. O que eu quero? Uma bicicleta saindo do caminhão para passear com um asfalto, com uma pista fantástica, com um aclivo ótimo, que eu não precisava pedalar, peguei a bicicleta e desci. Já tinha todo no meio da rampa e fui parado com um homenzinho de farda, de caqui, com um gorro esquisito, que era um policial. Pode parar disso. Não. O que você está fazendo? Estou passando bicicleta. Você tem licença? Claro, minha mãe deixou, não tem problema. Não, o senhor está contra a mão. Que contra a mão é essa? Não tem contra a mão. O senhor pode ficar com a bicicleta. Vai pegar uma obra. Aí pronto. Aí, quando ele me arrebentou, eu prendo o senhor. Eu era burro, mas não era burro, mas alguma coisa estava errada. Aí eu chamei pela mãe. Mãe, foi minha problema. e quase fui preso. Lá vem o meu pai de Cicarose, que ele não saiu, não conhece, não sabia o que é que é mão, não sabe o que. Primeira vez que eu fui para uma cidade. Então, eu quase fui preso em meia hora de bicicleta. Eu fui preso nessa cidade, eu não havia nascido. E aí, são pequenos contos como esses que eu descrevo no livro na história de uma vida. Sim. Vamos continuando. E aí, nessa cidade? Bom, aí eu estudei Nampula. Então, eu estava nesse Nampula e eu fui para uma cidade, cresci, chamada Mukuburi, anterior, já no meio da celda africana, dentro de Moçambique. E também cresci, também, uma grande parte enquanto infante, junto a um que eu chamo de paraíso, que é a Praia das Chocas, a ilha de Moçambique, onde tudo começou, onde o Vasco da Gama aportou. porque Moçambique é um continente hoje com quase 2 mil quilômetros de extensão. Quando o Vasco da Gama a descobriu, depois de ter um caminho marítimo para a Índia, ele aportou numa ilha, em que, uma ilha pequena, uma ilha pequena tinha, que deve ter 600 metros de comprimento, 200, 300 de largura, em que já havia comércio ali, porque há muito os povos indianos e somaleses já desciam para fazer negócio ali junto à costa, não ao continente, mas junto com aquela ilha. E já existia um árabe lá em que o nome, há uma certa controvérsia, mas era Moçambique. Então, desse nome dele de Moçambique é que apareceu então a palavra Moçambique. Como a ilha fica mais ou menos a mil metros do continente, aí começou-se a desbravar, mas daí para o continente onde apareceu então a província moçambicana de onde eu nasci. Então, nessas praias são praias extremamente lindas. Eu costumo dizer o seguinte, na puxar a brasa da minha sardinha, não é que o Brasil também não tenha praias fantásticas como é Natal ou como outras, sei lá, até a nossa aqui do Piauí temos praias lindíssimas, mas eu continuo dizendo que se houve um paraíso na Terra, o paraíso era lá. É muito bonito, é uma... Porque parte do princípio que o mar é o Índico, é o oceano Índico. E o oceano Índico como característica não tem ondas, é como se fosse um ar azeite, é um ar tranquilo. Eu descrevo isso e mostro isso no livro e com várias fotografias também. Então, é uma paz, é uma tranquilidade, é águas límpidas. Então, realmente, eu tenho umas saudades incríveis sobre Moçambique. e então, é lógico, ainda entretanto, meus pais foram transferidos para outras localidades e eu sempre os acompanhava. E quando eu cheguei a uma altura em que voltei à Nampula, que sempre quase que era um ponto de apoio, houve N cidades em toda a província que a gente viajou, chegou uma hora em que, como dizem, o filho começa a criar pena e começa a querer voar. E essa necessidade, então, eu disse, não, olha, eu estou querendo ser, eu não sabia o que queria ser ainda, eu estava estudando no liceu, acho que eu vou querer ser alguma coisa, vou querer ser mecânico. E meu pai, então, quer ser mecânico, seja, lógico, três dias depois eu não queria ser mecânico coisa nenhuma, não era nada disso. Não, pai, eu quero trabalhar no escritório, então pronto, vai trabalhar no escritório, mais de três, quatro dias, não, não é isso que eu quero. E eu me lembro perfeitamente, que um dia eu estava num café, tranquilo, numa esplanada do café da cidade, e passou um amigo meu, um colega, me disse, ei, o que está fazendo? Nadinha, então vamos passear comigo ali. E onde eu fui? Eu fui a uma emissora de rádio. Quando cheguei lá, eu me encantei, realmente, um monte de luzinhas acendendo e apagando automaticamente, um monte de fitas rodando sozinha, o outro com microfone, carregava no botão, funcionava tudo à distância, isso eu quero aprender isso. Então, foi quando me apliquei, eu resolvi ser engenheiro. E então, sim, aí começou a minha vida, continuei estudando, sim, sem dúvida, na faculdade, mas me aplicando já dentro da área de engenharia. Aí, quando eu comecei já a me formar, eu pedi ao pai, pai, eu preciso ir para a capital, porque eu tenho que tirar o resto da minha formação. E assim fui, eu fui transferido, já estava trabalhando, claro que estou correndo anos aqui, e aí fui para a capital, na época, chamava-se Lourenço Marques, hoje é Maputo, onde eu me formei como engenheiro em telecomunicações, e aí o governo moçambicano, em 72, 73, 74, eles me mandaram para fazer o pós-graduação na BBC e na Rádio de São Francisco, naquela época era a organização da Rádio de São Francisco, francese. Você foi para a BBC em Londres? Em Londres, na BBC em Londres. Depois, na França e Paris. Na Europa, eu fui para Paris, para o RTF, Organização de Aliança de França e França. Quando eu terminei os meus pós-graduações, eu disse, olha, eu gostaria que você passasse pela South African Broadcasting Corporation, na África do Sul, Jandesburg. Então, eu vim, mas eu fiquei lá há pouco tempo, fiquei uns 10 dias antes de Jandesburg, só para conhecer e para orientar mais alguns colegas e retornei a Moçambique já como chefe de turnos, como engenheiro formado e já com pós-graduação, entrada em frequência. Aqui era a formação que eu tenho até hoje. Então, eu resolvi sair de Moçambique e viver, conhecer o meu tio que tinha aqui no Brasil, em Manaus. Por que isso? O Brasil tinha um clima idêntico pela comodidade, lógico. Primeiro porque a língua é similar. porque eu escrevo, quando eu escrevo, eu escrevo em português ainda. Hoje eu faço, inclusive com colegas meus, quando algum ofício em que eu preciso uma rabuscar um pouco mais, eu tenho medo de usar uma maneira de escrita um pouco mais complicada, vamos dizer, se não tão coloquial. Eu peço a um colega meu, lê aí para ver se você entende. Eu disse, não, troca aqui, troca com lá, então eu faço uma coisa mais leve. Eu faço até hoje. Quando eu escrevo, eu tenho essa, como dizem aqui no Brasil, baixo ao santo, aí a formação portuguesa que eu tenho assume, e eu obrigo a escrever de uma outra forma. E o livro foi feito dessa forma. A primeira parte em que eu falo sobre a África e Portugal, eu faço, que fiz questão de escrever em português. A colocação verbal, a colocação de acentuações, dos pronomes, eu escrevi em português. Propositalmente. eu cheguei em Manaus, conheci meu tio, e aí eu fiquei com ele há algum tempo para me ambientar, e eu tive muita sorte também. Por que essa minha sorte? Porque, até certo ponto, logo, quando eu cheguei em Manaus, três, quatro meses depois, meu tio resolveu comprar um supermercado no sul, no Paraná, numa cidadezinha chamada Pordentópolis. Eu disse, eu vou com o senhor, porque eu vou ficar fazendo o que aqui. E vim com ele, primeira viagem fantástica, de carro, de Manaus, vim de Manaus para Belém, e de Belém, de carro até São Paulo. Uma viagem fantástica que já conheci de Bravão do Brasil. E assim, cheguei em São Paulo, coincidências da vida, eu sempre tive muita sorte, cruzo, estava em São Paulo dois, três dias, cruzo com uma pessoa, não é parente, mas é, digamos, é um primo e segundo grau de um parente meu, digamos assim, mas é ligar já, digamos, a família. Quem é essa pessoa? Eu estive com ele em minha casa na época da guerra em África, porque em África passou na guerra de guerrilha, foram 11 anos que eu já participei também. E então, ele teve na minha casa quando teve no quartel, quando teve no exercício militar. E eu disse, só tu estás aqui, que saudade, agora tu vais me apurar, pelo menos alguns meses aqui em São Paulo. Eu fiquei na casa dele em São Paulo, meu tio seguiu para o Paraná e eu fiquei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, coincidência da vida, através desse meu amigo que conhecia uma outra pessoa, eu fui convidado para fazer uma explanação como Sincerone da época da filme Brasil, como é que é? Daquela cinema brasileira, ele queria fazer documentários. Aí eu fui para a Rádio Eldorado. Quando fui para a Rádio Eldorado, eu tive a sorte de entrar em contato com a Globo para permitir que eu montasse um equipamento exatamente na cidadezinha onde meus tios estavam, que não tinham televisão. E aí eu saí da Rádio Eldorado, na Majoquedinha, em São Paulo, e fui para a ONU. Fui montar o sistema. Quando eu estou montando o sistema, aí começa tudo. Fui convidado pelo governo no Paraná para tomar a rota estadual de televisão. Não, montei e fiquei no Paraná. Quando eu termino a rota estadual toda, a televisão no Paraná toda, com a emissora de televisão, o governo Mato Grosso do Sul, em época de 82, não, eu tenho que transmitir a Copa de 80, né? E aí disse, ah, bom, eu vou para lá. Aí fui montar a rota estadual de televisão, na época do Pedro Oceã, que era o governador da época do Mato Grosso do Sul. E aí, pronto, montei a rota estadual. Eu estou lá entretido e eu já pilotava, é outra particularidade da minha vida. Eu piloto porque gosto de pilotar. E encontro um outro português que é engenheiro também, que estava a manutenção em aeronaves. Fernando, eu estou precisando de ajuda aqui. Isso está bom. Aí fico tem com ele lá, nessa vai e vem, ficar lá dando manutenção nos aviões, de vez em quando eu voava demais. E aí o meu tio teve um problema cardíaco. Agora, entretanto, ele já tinha acelido do Paraná, tinha vindo para Fortaleza, comprou um outro supermercado em Fortaleza, e eu estava sozinho e disse, não, então eu vou ajudar meu tio. Aí eu vim para Fortaleza. Com inteligências da vida também, eu estou em Fortaleza, ajudando meu tio no supermercado. Há algum tempo que eu fiquei lá para ajudar, até enquanto ela se recuperava. teve que colocar marca a passo, enfim. E aí eu encontro quem? Luiz Moraes Costa, colega meu da Globo. Estava em Fortaleza. Ah, você tem que ficar aqui, pelo amor de Deus, eu estou sozinho. Voltei novamente para a minha área. Entretanto, já estava recuperado. E assim vai, assim vai. Eu estou muito bem em Fortaleza, graças a Deus, na praia, tranquilo. Aí, teve clube daqui de Terezina. Ainda tinha mais certas dificuldades e uns problemas técnicos. E a Globo disse, eu preciso da tua ajuda. Você pode me ajudar? Você pode. Então, eu pegava o ônibus sexta-feira à noite, amanhecia aqui sábado, trabalhava sábado, trabalhava domingo, pegava o ônibus à noite, no domingo, voltava para lá. Eu disse, não, isso não dá certo, eu preciso de você aqui. E vim para cá, então, para a TV Clube, para consertar alguns problemas técnicos que precisavam desse apoio dentro da minha área. Aí vim de vez. E aí vim de vez para Terezina. Que ano? Você lembra? Em 86. Foi na morte. Em 86. Em 1986, quando morreu o nosso presidente, quando havia o Tico Lito, estava no hospital. E lembro que quando foi logo das eleições, eu estava no hospital, teve problemas, morreu, enfim, nas eleições. Então, eu fiquei aqui. E eu estou resolvendo os problemas da TV Clube, assim passou o tempo. E então, o senhor José Elias Tájera resolve montar uma emissora de televisão. Ele me convida. Você pode fazer o projeto para mim e fazer a montagem de televisão com todo o prazer. E eu montei a TV Clube de Tarese, desde cabo a rabo, dos projetos, de instalação. E aí foi que eu ia funcionando. Aí eu fiquei lá com os bons largos anos, porque criei amizade com o Cláudio Tájera. Então, a partir de que eu vim para a Terezina, eu me enraizei. Não só pelo clima, mas pelo povo que aqui existe. Eu fiquei muito confortável. Eu me sentia à vontade, eu me sentia na minha terra. Não tem a praia perto de mim, não tinha o paraíso, mas eu tinha essa população. me mostre mais uma vez o livro História de uma Vida, da África ao Brasil. Está aí. Fernando, quem quiser adquirir o livro, onde encontrar o livro? Podem me ligar, podem me ligar, podem me procurar aqui. Eu estou colocando, coloquei ele também no Mercado Livre. Eu coloquei ele, mas está no Mercado Livre. Mas também vou colocar nessa semana na Amazon, para quem quiser a Livre Virtual. Nessa semana vai ser pessoalmente. Aqui é muito fácil, me procurar aqui na televisão, meu telefone, meu telefone é à vontade. Pode me encontrar, eu tenho o livro, tenho o maior prazer de fazer dedicatório e entregar para o comprador, sem problema nenhum. Ô cara, é uma alegria. Você que me tem falado mais. Parabéns pelo livro. Vai ser interessante essa leitura. Igual é essa história, tem histórias africanas e todas elas são verdadeiras. Inclusive aqui, por causa do acidente que eu tive, também conto como é que é. Está tudo aqui no livro. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com esse querido amigo Fernando Melo Sequeira, que está nos trazendo o penúltimo livro, que eu acho que vai ter outros, chamado História de Uma Vida da África ao Brasil. Sarau 16? Está para vocês? Mas o intervalinho, olha, não demora nada, mas é nada mesmo. que eu acho que vai ter outros. frankly, não demora nada, não demora nada, Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com a doutora Liana Chives, desembargadora, que vai tomar posse na cadeira 21 da Academia Piauiense de Letras Jurídicas. Academia essa que é presidida pela nossa querida Fendes Angélica. Boa noite, Liana Chives. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos e muito obrigada pela participação. Certo. Antes de nós entrarmos nessa área sua, da escritora, da academia, nós queremos conhecer também a mulher brilhante que a senhora é a partir do nascimento. Onde nasceu a Liana? Eu nasci aqui mesmo, Otávio. Nasci em Teresina, no Piauí, sou de sete meses. Acho que por isso que tudo meu é muito rápido. Sou muito inquieta, na verdade, quando começo a ver que estou um pouco acomodada, isso já me incomoda. Eu brinco, atribuo talvez a isso, mas faz parte da minha personalidade. E sou a segunda de cinco filhos. Sim. Sou a segunda. Certo. E fale agora, vamos correr no tempo. A sua infância, onde foi, onde estudou? Então, a minha infância foi aqui, mas aos 15 anos, meu pai sempre foi um visionário. Meu pai não era... Os valores dele não eram materiais. Ele sempre primou pelos estudos. E desde pequena ele me chamava para o escritório dele e ele tem uma biblioteca aqui, eu herdei, muito bela, uma grande biblioteca com filósofos, com livros antigos, com livros clássicos. E ele me obrigava a ler com ele. E eu me lembro, inclusive, que minha mãe me pagava para ler. Incentivava. É, incentivava. Ela dizia, se ler um livro hoje, ganha... Eu acho que hoje não é real, mas, enfim, você vai ganhar tanto para ler um livro. E aí, assim, meu pai selecionava o livro, e quando eu terminava de ler, ele dizia assim, bom, não basta ler, precisa saber contar o que ler. Então, na mesa, a mesa, que meu pai respeitava muito a mesa, nossos grandes momentos foram à mesa, porque ele dizia que Jesus Cristo escolheu a mesa. Então, era um lugar que, para ele, era sagrado. E ele dizia, agora, conte para nós o que você lê. Conte para nós o que você entendeu. Porque, senão, de nada vale. E, na época, eu não entendia que ele já estava ali me ensinando. Primeiro, me despertando o gosto pela leitura, que hoje eu agradeço, eu não me sinto só nunca. Eu sempre tenho. Eu acho que quem desperta o gosto pela leitura nunca está só. E, ao mesmo tempo, interpretar, que até aquele momento eu não sabia o que era, mas, quando eu contava, eu estava interpretando. E, ao mesmo tempo, aprendendo a falar em público. E ele fazia isso de uma maneira muito natural. E, aos 15 anos, ele disse, agora você vai para os Estados Unidos, passar um ano lá. Naquela época, e hoje ainda tem, o programa do Rotary, o Rotary, o intercâmbio, né? Sim. Rotary. E, assim, eu fui. E, naquela época, não tinha isso, não tinha internet. Eu lembro que para falar com o meu pai era no domingo à noite, porque era mais barato, depois das 10 horas. E, assim, eu morei um ano nos Estados Unidos. E, já que você quer que acelere a minha vida, quando eu retornei, eu pensei que eu ia ficar em Bessisplêndido, dos Estados Unidos, né? Sim. E ele disse, agora você vai para Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte é o centro cultural, ele achava que as pessoas lá não tinham praia, era a melhor faculdade, e você vai estudar lá. E eu fui. Não fiquei interessada. Eu fui. Fui fazer vestibular. E, para mim, o direito era algo que eu não tive... Algo que ficou íncito em mim. De tanto eu ler ali, de tanto eu ver meu pai, eu acho que eu não tinha nem maturidade, nem nada para saber se era isso que eu queria, se não era o que eu queria. Aquilo foi internalizado dentro de mim. E aí eu fui, fiz o cursinho. E aí, antes do cursinho, eu fiz o vestibular, passei. E aí, antes de fazer o chamado terceiro científico, eu disse, eu quero cursar. E aí ele falou assim, você vai começar a sua vida errada? Eu falei assim, não, mas eu já passei na federal, eu quero cursar. Eu não sei se eu vou passar novamente. Aí o senhor faz aquele três em um para mim, faz aí um arranjado. E aí ele disse, não, você não pode começar, você vai fazer direito, o que é que é que vai começar errado? Você vai fazer vestibular novamente. E aí, assim, eu fiz, fiz. E aí, Otávio, tem uma particularidade, eu fui, fiquei na UFMG de Minas. E eu gostava muito de letras. E fiz a PUC Letras. E comecei a fazer os dois cursos. E depois eu comecei a fazer filosofia. E aí, eu também gosto. Aí ele me chamou e falou assim, quem faz muita coisa não faz nada. Escolha uma. Aí eu falei, é, direito, né? E assim, eu larguei, não cheguei a concluir nem letras e nem filosofia. E quando concluí o curso na UFMG, também pensei que ia parar, né? Aí eu falei assim, agora você vai fazer mestrado. Vai fazer mestrado com o melhor administrativista do país, que, por sinal, o pai dele era amigo do meu pai. Você vai para São Paulo fazer mestrado em Direito Administrativo. E assim, eu fui. E fiquei lá três anos. E, enfim. Isso correndo no tempo, né? Sim. Ela estava correndo no tempo. e fiz concurso. Eu sempre fui muito... Eu acho que a palavra é orgulhosa mesmo. Eu não gostava de pedir dinheiro. E aí eu fiz concurso com o Banco do Brasil, ainda estudante. Passei. Naquela época, ele dizia, pronto, agora você passou, você se casou com o melhor marido. era o Banco do Brasil. E naquela época era o concurso, né? É. E aí eu estudava e trabalhava. Estudava e trabalhava, mas sabia que não era para isso. Onde foi o concurso? Você estudava e trabalhava? Lá em São Paulo? Aqui. Já aqui, né? Eu sabia que meu pai não ia me deixar parar. Ele já tinha os planos para eu ir fazer o mestrado. Quando foi no último ano, eu pedi para me formar aqui. Aí foi quando eu fiz o concurso e comecei a trabalhar. Ah, tá. Sim. E aí depois, quando eu fui para São Paulo, eu fui à disposição. Eu fui à disposição. Meu pai era secretário. Eu fiquei à disposição do Estado. E quando ele saiu, depois eu fiquei à disposição do Tribunal de Justiça. Mas trabalhei. Sim. Trabalhei no CESEC. Na noite eu fazia o CESEC. E pela manhã e a tarde foi quando eu terminei o último período de direito que foi aqui. Mas os quatro anos de faculdade foram lá. E a sua vida jurídica? A minha vida jurídica... Então, a minha vida jurídica... Como eu disse, comecei já no mestrado, a gente tinha que escrever realmente. Eu achava que era uma coisa muito difícil escrever. e eu sempre me inspirava nele. E ele, para mim, era uma inspiração e, ao mesmo tempo, um desafio. Porque eu dizia... Como o senhor escreve tão bem? E aí ele me disse uma frase que até hoje eu levo comigo quando eu vou escrever qualquer coisa. Dizia assim, olha, primeiro você se preocupa se é um discurso, se é uma coisa, com o seu sentimento. Quem sente... O que você sente, você bota no papel. Quem sente, sabe escrever. Logo, todo mundo sente, todo mundo sabe escrever. Depois você arranja a parte... Mas primeiro você bota o sentimento. E ele me dizia, olha, você vai começar assim. Primeiro... E é engraçado como realmente você começa, aí você rasga o tempo de papel, não deu certo, e você vai vendo que isso é um hábito. E quando você pensa que não, você senta e está escrevendo. E assim foram meus primeiros artigos. Eu escrevi primeiro a obrigada, porque no curso de mestrado a gente é obrigada a escrever, a publicar. Publiquei minha tese de mestrado, e depois parti para o doutorado também, que ele também não me deixava parar. Morei em Salamanca para fazer meu doutorado, mas fiz todos os créditos, mas não concluí, porque foi quando ele adoeceu e eu vim embora e ele chegou a falecer. mas eu devia isso a ele, fiz novas provas, fiz novo doutorado, e aí concluí, defendi, e não publiquei ainda, mas quero... eu estou fazendo a revisão para publicar também a minha tese de doutorado que eu fiz. Enfim, acho que é isso. Alguns artigos... Como você se torna desembargadora? Então, do Banco do Brasil, eu fui fazer concurso, porque eu via que ali eu dizia, mas não, não desmerecendo o banco, mas eu queria algo no jurídico. Sim. Sentei cinco anos depois, e aí eu fiz concurso para a juíza de direito. Ah, achei. Eu fui juíza estadual aqui, passei dois anos como juíza, e aí abri o concurso para a justiça do trabalho. E eu não me identifico muito com o interior. Na época, eu sabia que eu ia ter que percorrer muitas comarcas até chegar no que eu queria, porque meu mestrado e meu doutorado em administrativo, e o meu sonho era a fazenda pública, ou então o concurso para procurador do Estado do Piauí. Como não abria, eu fiz de juiz de direito. Mas, quando eu percebi que eu ia demorar muito para chegar na capital, abri o da justiça do trabalho. E eu fiz, fiz vários concursos, porque ele sempre dizia, você tem que abrir as portas, depois você escolhe a porta que vai entrar. E, então, eu fiz para a justiça do trabalho, e não era nada que eu imaginava de ser juíza do trabalho. A primeira vez que eu tive o contato com o que, como eu disse, eu vinha no mestrado de administrativo, administrativo, no doutorado de administrativo, eu queria a procuradoria do Estado, ou os secretos da fazenda pública, e foi quando eu comecei, e abri o concurso, foi quando eu comecei a, digamos, estudar com afinco o direito do trabalho para passar. E aí passei, e fiz a carreira como todos fazem, e aí assim, a partir daí a estudar o direito do trabalho, e fui promovida para a juíza titular de vara, e depois por merecimento a desembargadora. Perfeito. Muito bem. Então, e sou também da carreira do magistério, fundadora da UES, fundadora da Universidade Federal do curso de Direito da UES, e dei aula até hoje, porque eu leciono na UES, só que aí eu ensino realmente direito administrativo. Aí, bom, ao menos está na área que também sempre gostou. Aí eu resolvi... não perdeu a sua administração. Não, aí eu digo que eu preciso unir também o agradável, não que o direito do trabalho não seja agradável, mas aquilo pelo qual eu também sempre gostei. E hoje o estudo e hoje o ensino está todo interligado, direito do trabalho, é a chamada interseccionalidade, interseccionalidade. Mas, e dou aula no ensino também, e dei aula por várias, por algumas faculdades, na Associação dos Magistrados, enfim. Sim, muito bem. Essa é a Liana. Muito bem. Doutora desembargadora Liana Scheib, parabéns pela sua belíssima carreira, parabéns pelo pai fantástico que você teve, imagina o amor que você tem por ele, a gratidão dele ter entregue nas suas mãos os livros, que é o maior tesouro que o homem pode ter. E vamos agora aproveitar esse momento para renovar o convite para a posse que você vai tomar da cadeira 21 da Academia Piauí Estreletras Jurídicas. Cadeira essa cujo patrono merecidamente para seu orgulho é Jorge Azar Scheib, que é o seu amado pai. Então, a sua posse será no dia 12, não é isso? 12, não é? No dia 12. 12. Às 19 horas, no... Às 18. Às 18 horas, desculpa, eu estou aqui, vamos ver, eu tenho a toda anotada aqui, está aqui. Sexta-feira, 12 de agosto, às 18 horas, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, que fica na Avenida João XXIII, não é? Então, a Academia é presidida pela nossa querida Fins Angélica, então, todos estão convidados. Não é isso? Otávio, eu posso fazer só um registro? Pois não. Por favor. Eu queria também fazer um registro em relação porque você falou do meu pai, mas eu quero dizer que os livros me foram entregues duplamente. Eu tenho que registrar também a presença marcante da minha mãe, que eu não sei se você sabe, mas ela é famosa aqui por ser uma pessoa que é muito versada, é gourmet e faz comida e faz oferta, almoço, é uma das pessoas talvez mais festejadas em termos de culinária, né? E eu sempre quis aprender e ela dizia assim, pega um livro e vai ler que lugar de seu lugar não é na cozinha, seu lugar é nos livros. então eu também dela eu tenho que ter essa gratidão, ela sempre que me via parada ela dizia tá fazendo o que? Tá no livro e vai ler. Como é mais eu preciso aprender a fazer um arroz? Até hoje eu não sei fazer arroz. E ela diz não, você precisa ler e não aprender a fazer arroz, senão você vai ficar que nem eu. qual é o nome dela? Terezinha Omate Chaico. Omate, Omate. Ela manda o tio Omate e eu sou sobrinha da FITS. Ah, que coisa linda, que coisa boa. Então tá. É, agradecer também a FITS, né, por ter também lançado, que na verdade a FITS foi quem lançou o meu nome, né, agradecer a todos que votaram em mim, eu tive uma uma votação expressiva e tenho certeza que foi pelo, porque quem tem alguém que tem seu nome lançado pela professora FITS é uma grande responsabilidade e isso já abre as portas pelo patrimônio jurídico que ela é também. Meus amigos e minhas amigas, o Sinal 16 começou com Liana Scheib, filha de Jorge, e Terezinha. Sinal 16 só pra vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sinal 16 que eu juro que é feito com todo carinho só pra vocês. E como faço sempre, agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo, começando pelo nosso editor que é o Fernando Rosa. Lá no suíte nós temos Cadu, Josimar e Leonel. no Master Carlos Henrique. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Fiquem todos com Deus, com saúde. Até a próxima minha gente. Tchau, tchau. . . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti